É muito comum a pessoa pegar e inclinar a cabeça para o lado e puxar. Essa não é a maneira mais adequada de fazer esse alongamento. Vai virar aqui de lado, por favor. Vai colocar as duas mãos para trás do quadril. Isso. Colocou a mão para trás do quadril, o ideal é que a coluna esteja aqui ereta, ombro bem posicionado para baixo e para trás. O que ela vai fazer é inclinar a cabeça para a lateral, a orelha aqui no ombro. Isso, sem subir o ombro. Mão mais baixa possível. Isso. E você vai inclinar a cabeça e olhar para o seu pé do mesmo lado. Inclinou e olha para o ponto do pé. Isso. Pode olhar para a ponta do pé. Ficou. Olhou para a pontinha do pé, viu? Isso. E vai manter. O braço, por que vai ficar aqui para baixo? Que é para travar o ombro. A tendência quando você tem uma contratura é você tentar alongar e o ombro ir junto. Ele gera uma compensação. Tá bom. Ficou. 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 Ficou.